Fala galera, o Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então confere aí como foi o treino do Mengão nesta terça-feira 23. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.